Senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus Acima de Tudo e Todos. Queria mostrar para os senhores um post que eu fiz aqui no Twitter, no Wax, que tem a ver com o assunto de hoje. E eu estava pensando sobre o título deste vídeo. Poderia ser alguma coisa como As suas maiores frustrações são também as suas maiores oportunidades. O post diz o seguinte, Quando eu era criança, eu falando aqui no caso, minha maior tristeza era não ter ninguém para jogar RPG de mesa comigo. Então eu inventava os meus próprios jogos e histórias, disso escrevi e publiquei cinco jogos de RPG. Hoje meus RPGs estão no top 10 da Amazon, mais vendidos em quarto, quinto e sexto lugar ao mesmo tempo. Parece que finalmente achei pessoas para jogar RPG comigo. Eu coloquei o print aqui das posições que os meus RPGs estão hoje. Quarto, quinto e sexto mais vendidos na Amazon. Aliás, eu baixei o preço desse Mestres do Livro Mercado aqui para R$11,99. Baixei R$8,00 porque achei que estava muito caro R$19,99. Para ficar um pouco com o que é esse aqui, eu vou abrir só para... Mestres do Livro Mercado. Ah, já está atualizado, já está atualizando bem rápido, viu senhores? R$11,99 em vez de R$19,99. Enfim, voltando ao assunto aqui. Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui, quando eu era criança, minha maior tristeza era não ter ninguém para jogar RPG de mesa comigo. A primeira lição que eu pensei para fazer desse vídeo é... A minha infância foi muito boa, foi uma infância muito abençoada. Porque se uma criança, a maior tristeza dele é não ter uma pessoa para brincar com ela, é uma pessoa, uma criança muito feliz. Porque a grande maioria, ou pelo menos uma boa parte das crianças, com certeza essa não seria a maior tristeza dele. Teria coisa muito mais grave para se preocupar. Então, eu tive uma infância muito boa. Então, pare para pensar nisso. Qual a sua maior tristeza, senhores? Às vezes, a sua maior tristeza é uma fonte de gratidão. Porque, poxa, se essa é a minha maior tristeza, os senhores pensam, quer dizer que eu estou em uma posição tão abençoada. Então, vamos por si, a minha maior tristeza é que o time de futebol não me escolheu para jogar. Quer dizer que eu tenho pernas, tenho braços, tenho condições de jogar e tal. Então, obviamente, de acordo com a sua posição, as suas tristezas e alegrias mudam. Se eu não tenho nem pernas nem braços, eu não vou ser grato por ter pernas e braços. Seria insanidade. Mas posso ser grato por outras coisas. Mas a raiz do que eu queria dizer hoje é, a sua maior frustração pode ser a chave de um caminho interessante. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu gostava desses jogos de mesa e tal, de interpretação. Mas não tinha amigos para brincar. Então, eu comecei a inventar histórias e sempre fiquei com aquilo na cabeça. E até hoje eu publiquei acho que cinco RPGs. Poderia publicar centenas, se eu fosse usar todas as ideias que eu tive. Mas a minha ideia maior foi fazer esse RPG aqui que ia cobrir todas as possibilidades, que é o D6 RPG. Que é o RPG para acabar com todos os RPGs. Que, em teoria, a pessoa teria ele e não precisaria de mais nenhum. Porque ele cria todo tipo de história, todo tipo de narrativa, etc. E o único problema dele, na verdade, custa R$9,99, aliás. Tem a versão impressa também, basta procurar. O único problema dele é que ele não ficava muito bem para criar um RPG financeiro. De empreendedorismo, criar negócios. A criança aprender a entender dinheiro de verdade e tal. Então, eu criei esse livre mercado jogo D6 RPG, que cobre todas as outras possibilidades. E daí, eu percebi que a única coisa que faltou para esse livre mercado foi as minúcias mais complexas. De vender um negócio depois que prosperou, coisas assim. Ou ter um emprego alternativo, que não é o padrãozinho e tal. Daí, eu ampliei e criei esse Mestres do Livre Mercado. Que esse, sim, é o RPG definitivo de finanças e empreendedorismo. Então, aquilo que era uma frustração, diga-se de passagem, uma frustração boba. Porque a grande maioria das crianças tem problemas muito mais graves do que esse. Mas se tornou um caminho para fazer algo que... Ah, você ficou rico vendo esses jogos? Não, não fiquei. Mas é algo que hoje faz parte da minha vida, me dá algumas alegrias e tal. Então, não quer dizer que o seu problema, a sua frustração vai te deixar rico, vai te tornar famoso. Nada disso. Simplesmente pode ser a raiz, a entrada secreta de um caminho interessante. Que é só isso que importa na vida. Não é nem ficar rico, nem ser importante ou famoso. Nada disso. O que importa na vida é tentar fazer o melhor com o que Deus nos deu. Obviamente, o sentido da vida é encontrar Jesus Cristo. Depois você achou a salvação por Jesus Cristo, você ganhou o verdadeiro bilhete de loteria eterno. Que é aceitar a salvação por Cristo, aí você sim é uma das pessoas com mais sorte no mundo. Aí o resto é bônus. Todo o resto é bônus. E a última lição que eu queria falar, uma pessoa comentou comigo falando... Não posta isso não. Quando eu postei no Instagram esse ranking, porque esse ranking não é estático. Hoje você está em quarto, quinta e sexta, amanhã pode estar em último, ou pode nem estar, ou pode estar em primeiro. Então, como não é estático, não poste isso, porque é um negócio que engana os outros. Daí eu falei, não, não, não. A natureza da felicidade é não ser estático, é ser instável. Você está feliz num minuto, no outro minuto algo acontece e muda a situação toda. E da tristeza também. Hoje você está em luto, amanhã, sei lá, você bebe um gole d'água e fica feliz porque saciou a sede. Você fecha os olhos. Por dez segundos respira profundamente. E aquela alegria da respiração meditativa te faz esquecer dos seus problemas. Então, a natureza da felicidade e tristeza, ela é instável. Nós temos hoje nossos entes queridos, nossos parentes. Amanhã eles podem ir embora, podem e vão embora. Um dia vão embora todos. Mas o luto também acaba. Um dia você fica a saudade, mas você supera e continua seguindo. Fala, bom, a história deles obviamente acabou. O tempo deles acabou, o meu tempo ainda não acabou, vou tentar fazer o melhor com o que me sobrou. Lembrando sempre que se você aceitou Cristo, nunca diga a minha vida não tem sentido. Não, o sentido da vida é Jesus Cristo, é salvação. A única coisa que nós precisamos e não podemos adiar de jeito nenhum fazendo essa vida é aceitar Cristo. Todo o resto é importante, é bom, mas não é o principal protagonista, é Jesus Cristo. Então, essa é a natureza instável da felicidade e da tristeza. Espero que seja útil para alguém e até a próxima.